Independentemente do que você esteja passando nesse exato momento, Deus manda liberar três milagres sobre a tua vida. Através de três palavras que eu vou liberar sobre a tua vida na autoridade que o Senhor me dá. Então fica aí para tomar posse desses três milagres, dessas três bênçãos sobre a tua vida, nesse exato momento em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o sacerdote libera uma palavra sobre a vida de Ana. E ele fala para Ana que o Deus de Israel conceda aquilo que Ana estava pedindo. E aquela palavra liberada sobre a vida de Ana traz à existência o milagre ao qual Ana estava pedindo e estava esperando. O primeiro milagre que Deus manda liberar sobre a tua vida nesse momento é uma vitória de uma causa que tu está apresentando ao Senhor em oração. Já levanta a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida na autoridade que o Senhor me dá. Toma posse dessa vitória urgente, dessa causa que tu está apresentando ao Senhor em oração. Recebe aí do outro lado e declara. Eu tomo posse dessa vitória urgente em minha vida. Eu tomo posse dessa vitória urgente em minha vida. Ei, tem uma vitória urgente chegando. Para trazer a resolução de algo que tu está esperando aí dentro deste cenário. Toma posse, recebe e declara. Eu tomo posse dessa vitória urgente para resolver essa situação. Tem uma situação aí que vai ser resolvida. Através de uma vitória urgente que Deus manda liberar sobre a tua vida nesse exato momento. Recebe aí do outro lado. A segunda vitória, o segundo milagre que Deus manda liberar sobre a tua vida nesse exato momento. É a libertação de alguém aí dentro do teu cenário. Levanta a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida e sobre a vida de alguém aí dentro do teu cenário. Que alguém vai passar por uma grande libertação. E que tudo o que tem aprisionado. E que tudo o que tem limitado. E que tudo o que tem trazido interferência contrária para o teu cenário. Devido ao aprisionamento de alguém. Que vai ser liberto no nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa libertação sobre a tua vida e sobre a vida de alguém aí dentro do teu cenário. Recebe aí do outro lado. Pega e declara. Eu tomo posse dessa libertação. Eu tomo posse dessa libertação. Aí tem alguém aí que precisa passar por uma libertação. Tem uma situação aí ao qual vai trazer leveza. Ao qual vai mudar a atmosfera do teu cenário. Porque alguém que está carregando um peso contrário. Alguém que está trazendo uma interferência que não é do agrado do Senhor. Será liberto. Será liberta. Nesse exato momento. Assim diz o Senhor. O terceiro milagre que Deus manda liberar sobre a tua vida nesse exato momento. É a chegada de uma notícia. Ao qual vai alegrar o teu coração. Ei, levanta tua mão e recebe. A chegada de uma notícia. A chegada de uma comunicação. E essa comunicação vai mudar muita coisa aí dentro do teu cenário. Toma posse dessa notícia. Toma posse dessa comunicação. Dessa ligação. Desse telefonema. Dessa mensagem. Dessa notícia que vai mudar a situação aí dentro desse lugar. Toma posse e recebe e declara. Eu tomo posse dessa maravilhosa notícia. Eu tomo posse dessa maravilhosa notícia. E aí chegará uma maravilhosa notícia. Ao qual vai resolver uma situação aí dentro do teu cenário. Toma posse desses três milagres. Dessas três confirmações de Deus sobre a tua vida. E conclui declarando. Eu tomo posse desse milagre. Eu tomo posse desse milagre. Deus te abençoe.